Meu nome é Sérgio Rocha e vou fazer aqui o resumo das provas do final de semana. Na meia de Lisboa, existia uma grande expectativa em relação ao Danielzinho, mas ele acabou sendo o 16º colocado com 1 hora, 3 minutos e 41 segundos. Já a Briz de Cosguei chegou lá como favorita e venceu a prova feminina. Na meia de Nova York, também existia uma grande expectativa em relação ao Keneniza Bekele, mas ele foi o 7º colocado com 1 hora, 3 minutos e 55 segundos. No feminino, a surpresa ficou com a vitória da norueguesa Caroline Grovdal. Agora aqui do lado, na Venezuela, rolou a maratona de Caracas. E o Juízo da Silva, que é atleta APA Petrolina, foi o 2º colocado com 2 horas, 21 minutos e 33 segundos. A maratona de Roma continua sendo uma das prediletas pelos brasileiros e contou com 124 representantes brazucas. Sendo que o Jevinson Diego foi o melhor deles, com 2 horas, 46 minutos e 22 segundos. E a Gisele Carvalho foi a melhor entre as mulheres, com 3 horas, 22 minutos e 11 segundos. Mas sobre tudo isso, logo mais no Café e Corrida, às 7 horas da noite. Até lá!